Bom dia, malta! Hoje é domingo, já estou toda trocada. Estou agora à espera do Bruno, porque nós vamos à praia e este ratinho daqui vai passear. Olha, Lia, tu queres ir à rua? Tu queres ir à rua, Godija? Quem quer ir à rua? Quem quer ir à rua? Vamos agora pôr a Tarela, que a minha mãe vai passear com ela. Eu estou aqui a preparar as coisas para levar e vou levar este novo produto aqui que recebemos da Novex para experimentar hoje na praia e depois, se curtir, eu digo-vos. E é isto, estou assim vestida hoje com estas paeias e vou com este vaso de banho, esperem. Mala, já estou com o meu baby! Neste momento estamos a caminho de Zimbra e pronto, vamos almoçar. Porque eu não vou gravar muito hoje na praia, malta! A não ser que seja o Bruno a gravar, porque já vamos estar com muita gênia, tá? Fico um pouco envergonhada. Mas pronto, é isto! Hoje ainda estou muito caladinha, estou muito mole, dormi pouco e... Tchau! A água da piscina está muito boa, então viemos aqui para o Marguerite. Mas como não precisa, só tem mais horas a entrar. Tchau! 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 Tchau, tchau. Oh, não se viu. Bem, malta. Vamos logo dois de fazer uma seca. Ah, posso fazer uma cena bem gira. Alinhada, vou fazer. Depende. De que não, não. Ainda não. Bem, malta, entretanto, fiquei quase sem bateria na câmera. Portanto, não pude fazer o que eu queria. Estou com o cabelo todo de gerenhado. Foi o fato bem que eu levei hoje. Vamos ver? Vai ficar assim. Isto foi eu também que fiz. Vamos ver? Vai ficar assim nas costas. Entretanto, vou tomar um banho agora. Estou a ficar com frio e não quer ficar doente. Eu no dia do vídeo dos recebidos que disse que tinha um bocado o cabelo oleoso e assim, muitos de vocês ficaram curiosos para tentar perceber o que é que eu usava no meu cabelo. Então, basicamente, eu vou-vos mostrar, já que o meu vlog está com um bocado sem conteúdo, o que é que eu vou usar, tipo, agora. Estão a ver? Portanto, eu vou usar este xampuão da Pantene. Nós estamos literalmente dentro da minha base de duches, malta. Portanto, uso este xampuão aqui da Pantene que é um xampuão purificante que é de todos os tipos de cabelo. E ele é um xampuão transparente. É muito bom você usar dentro de um xampuão transparente porque ele vai limpar mesmo o vosso cabelo, o que é boa ficha. E depois uso este kit aqui que é do Lido, já. E esta é a marca, que é a Cien. E eu uso a linha do xampuão e condicionador, o reparador, que é esta cor aqui. Este está quase, quase a acabar e este já vai assim. Porque o que é que eu faço com o xampuão? Eu meto um bocado do Pantene na mão e depois meto do xampuão só um bocadinho. Esta daqui é uma linha mais, tipo, hidratante porque tem queratina e assim. E portanto, eu não posso usar isto sempre porque senão, como eu tenho lá está o cabelo ali, eu fico toda chapada a cabeça e não gosto de nada. Mas, o condicionador eu já uso sempre porque ele deixa o cabelo super, super macio e brilhante e eu gosto mesmo muito. Para além do crucheiro, é uma cena ótima. Se vocês puderem passar por um Lido, comprem. Se não quiserem comprar o xampuão, comprem pelo menos o amaciador que vocês vão gostar mesmo. E a minha mãe comprou uma vez também a laca e também foi boa da boa, portanto. Estes basicamente são os 3 produtos que eu uso no meu cabelo e a nível de máscara, eu ultimamente não tenho utilizado nenhuma porque, não sei, não tenho sentido muito a necessidade mas como eu também quero cortar o cabelo outra vez, em breve. Mas pronto, malta. Vou agora tomar uma mão de banhoca que eu já tenho muito o que fazer hoje. E... E... Tchau, tchau. Estou a olhar a gravar para a minha cara e acho que estou indo um bocadinho na praia. Tenho aqui um retinho quase, quase a dormir. Olhem só. Vamos lá, meu anjo. Entretanto, estou super entusiasmada porque eu sei que já está... É muito cedo ainda que eu acabei as aulas para a minha há 3 semanas. Não, há 3 semanas é boé. Acabei de estar as aulas para a minha há 2 semanas. E eu já tenho estado a ver os vídeos das americanas do regresso às aulas. Então estou super, tipo... Quero boé fazer os meus. De onde eu já tenho os vídeos quase todos. Ou melhor, tipo, os temas que eu quero falar já estão todos definidos e aquilo que eu quero fazer. Mas, acima de tudo, é sem dúvida nenhuma uma das minhas épocas favoritas, sabe? Então... Yeah. Entretanto, o vlog de hoje ficou uma seca. Não foi, desculpem. Eu ainda andava a me exigir. Depois fiz uma coisa... Eu achava que o dia hoje ia ser mais interessante. Só que acontece que eu tenho muita vergonha de gravar ao pé de pessoas que... Eu estou muito pouco. Mas pronto, malta. O dia de hoje fica por aqui. Vou juntar com o dia da minha. Óbvio, porque eu estive com uma seca. E é isso. É a minha. Tchau. Bom dia. Hoje é segunda-feira. Acabámos o vlog ontem aqui e vamos começá-lo aqui outra vez. Porque vou acabar de trabalhar umas coisas que estava a trabalhar ontem. E eu neste momento já tomei pequeno almoço. E pronto. Tenho de responder a uns quantos e-mails e fazer o planejamento do dia de hoje e do dia de amanhã. A minha mãe entra de férias durante o resto da semana. Portanto, acho que vai haver coisas fixe por aí. Portanto, infelizmente, aquilo que iríamos ter publicado no domingo não foi possível ter saído. Porque o meu computador decidiu dar o bodyguile. Mas pronto, se fosse que muito é isso. Eu estou com um ar péssimo. Meu cabelo está muito esquisito. Estes barulhos foi com o que eu acordei. Que são os majusinhos em obras. Então, acontece isto. Entretanto, eu recebi muitos comentários de malta a perguntar deste livro. A perguntarem-me se eu achava que este livro valia a pena. E assim... Imaginem, eu vou-se ser muito sincera. Tipo, eu acho que é um bocado irrelevante vocês comprarem isto. Porque tudo o que vocês têm aqui, que eu li até agora, vocês conseguem encontrar na internet. Basta vocês tentarem pesquisar um bocadinho. Obviamente que vai estar em outros termos. vai ter a informação toda organizada. E isso é fixe. Mas, tipo, em termos de Uau, comprei isto e agora acho que sou uma expert e sei tudo como ser blogger. Não. Para além do que imaginei. Eu só comprei isto porque, sei lá, achei que era pertinente. Porque podia eventualmente estar aqui alguma coisa que... Que eu não sei, entendem? Porque eu acho que isto é todo mundo muito novo. E às vezes é importante também perceber o que é que especialistas dizem. E não. Tudo o que eu li até agora aqui eu já lhe tinha lido na internet. Portanto, basta vocês fazerem a vossa pesquisa e estarem mais atentos, entre aspas, àquilo que é escrito. Mas, e sabe uma coisa que me vai mudar. Vou então fazer isto de esperar, que o meu computador ligo, não é? E pronto. Malta, update. Passou uma hora. Estão a ver este 5-5 aqui. É o número de mails que ainda tenho para responder. ou enfim. Acabei agora mesmo de fazer grande parte daquilo que precisava no computador. Vou agora almoçar. Ainda não sei muito bem o que é que hei de fazer. Porque... Ah, que esparga-te almoza. Bem, malta, entretanto já almocei, já fiz uma data de coisas e agora, vou usar aqui, estou a ir buscar a roupa. Bem, vou vestir rápido porque, entretanto, já tenho aí o meu Uber a vir. e, portanto, basicamente é isso, portanto. Até já. Tónia, este também está à espera da minha mãe. E não sei se vocês me estão a ouvir, mas é que eu não quero falar muito alto. porque isto também é silencioso. Mas pronto, é isto. acabámos de sair do pátio, estamos mortas. vocês viram um bocadinho, vocês viram um bocadinho do nosso treino inicial, porque nós ainda somos umas iniciadas, mas nós estamos a gostar imenso, estamos a ficar muito viciadas e até já temos um grupo para conseguirmos e jogar com pessoas no mesmo nível que nós. e jogar com professores no mesmo nível que nós. Entretanto, caso vocês queiram saber, nós jogamos pádel no indoor, no pádel cá indoor em Alfragídeo. Portanto, agora vamos ao Allegro, porque eu quero ver se consigo comprar uma boia de melancia, porque eu não quero uma de flamingo nem de unicórnio, porque toda a gente tem ansias. E eu quero uma de melancia, porque como vocês sabem, a melancia é a minha fruta feia. Portanto, é isto, estamos a caminho agora do Allegro, porque é onde tenho sido que há. Malta, que falhaço. Estava esgotada. Portanto, estive de reservar. E só vos vou dizer quando é que comprei. Depois. Porque eu tenho muito esgoto, malta, e eu quero mesmo esta boia. Mas eu prometo que digo assim que tiver a boia. Estou de volta ao meu pequeno lugar, again, que é em frente ao PC. Entretanto, tem um reitinho a saltar de um lado para o outro. Mas pronto, estou acabada aqui de fazer uma coisa e a seguir vou editar o vlog. Não sei porquê, estou a sentir imensa falta de editar. E está-me a apetecer imenso. O vlog de hoje passou a sumir-te aqui, não foi? Também estou a sentir que sim. Mas pronto, malta. Terminei agora de fazer o que precisava. Vou agora trocar de roupa para pôr a bojama. Mas vou terminar o vlog de hoje por aqui. Tenho este ratinho aqui já a dormir tarde. Não é ele assim, não? Falta do tipo, deixa-me em paz. Não é? Mas pronto, malta. Espero que tenham gostado destes dois vlogs. E vemo-nos amanhã. Já? Tchau! Tchau! Tchauzinho! Até amanhã! Espero que tenham gostado do vlog da minha dona. Não foi? Tchau! 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 Tchau!